Oro? 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 I'm okay. I'll explain how I can tell you. Okay? I'm okay. How did I make this? Okay. Olha, ela está na 19ª e aí Você disse o 80ª? Você disse que disse que ele estava na 18ª? É isso? Você lembra? Não pegue a risa. Bios, piscuit. Mas não pegue a risa. Sim, já comprou. A gente já comprou? Shuky likes sweet Rukou Shuky ghusa 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 Good morning Good morning Good morning Okay Let's eat Where are you? Shuky Shuky Oro 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 Good Oro 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 Good girl Shuky 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 oi 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 você está indo por cima se você não quer fazer, então o que vai fazer? O que? É lili? É lili? Você tem que muito forte, Suki Sim, baby Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos alım, vamos 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 Ok. Come. Come to me. Come to Oro também. Veja, Oro também. Oro, come out. Oro, come. Oro. Não? Não. Não, vamos. Vamos comer o Chuki. Chuki, a cheque é terminada. Oro, onde estão eles? Eles estão comendo um dia. Não, não. Isso não é um scratcher. A scratcher está aqui. Chuki está ficando com medo. Eles estão se sentindo. Chuki. Yes. Chuki? Random. Chuki? Chuki? O que é a mãe? Você tem o seu treito? Eu já fiz. Você tem o treito? Isso é isso. Eu fiz muito pampas. Ele está indo embora. Você está indo embora. Eu vou levar a sua irmã. Eu estou com o meu irmão. Eu não estou indo embora. Eu não estou indo embora. Você vai levar a sua irmã. Eu vou levar a sua irmã. Mr. Oro? 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 Come! Ares, o trabalho está. o 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